No saque da Claudinha, começam as emoções de Gerdalminas e Dentil Praia. Sacando pra cima da Michem, levantamento da Gray pra entrada de rede, Pridaroit roda a primeira. Saco flutuante da Búlgara, Pridaroit, Jenna Gray com a Daroit na diagonal, que defesa da Natinha, vem Kuznetsova na pequena diagonal, passa a frente o Dentil Praia. A ponteira dos Estados Unidos. Mais um pra cima dela, falhou de novo, Monique, Monique na bola de cheque, sacando a Denízia. Bom saque, Thaísa é quem recepciona, vem a Kizzi na entrada de rede, defesa da Rabadzieva, bola volta de graça, Nayemi na mão da Gray, Thaísa raspou na bola, Claudinha defendeu, a Denízia pra Monique na pequena diagonal, Gray mergulha pra defender, Nayemi joga pra fora na sequência. Acoradas com a camisa do Sesc Flamengo. Sacou na Michem, Gray com o passe na mão, bola pra Kizzi, defesa da Rabadzieva, Nayemi vai lá conferir, Gray pelo meio, Thaísa bloqueada. Ponto de bloqueio da Milka. Não aproveitado. Mais um saque da Monique bem acelerado, Michem Gray na sobreposta, Michem, Natinha, Natinha varrendo o fundo da quadra, vem Kuznetsova bloqueada, Milka na cobertura, Kuznetsova de novo pra escapar na paralela. O Pan, como falou o Gurja, melhor ponteira ao lado da Brylin Martinez, já entrou pra recepcionar de toque, Jenna Gray num excelente levantamento. E aí é bola de aquecimento da Thaísa. Que pregada. 13 a 4. Mais um viagem da Kuznetsova, grande saque pra cima da Penha. Sacou bem de novo o Pridaroit, indecisão ali, deu uma escorregada, Jenna Gray. Sacou a Penha mais uma vez, Claudinha com Monique, defesa da Nayemi, Jenna Gray ganhando ali no braço de ferro com a Denise, a Kuznetsova vem do fundo, grande, defesa da Kizzi. Pridaroit larga, Rabadzieva tá na cobertura, outra pipe pra Kuznetsova, que defesa da Nayemi. Pridaroit se ajusta pra atacar, defesa alta da Monique e China pra Denise. Sacou a Gray, Kuznetsova na recepção, é perfeita na mão da Claudinha, Monique pra cima da Penha, Jenna Gray chegou e agora a Nayemi. A Doutora consegue jogar pro lado de lá, Natinha com a Claudinha, Kuznetsova pra explorar o bloqueio. Coisa fina. A Denízia, Penha na recepção, Gray pra Kizzi, ela bota pra baixo, espetacular. Siga essa reação do Gerdau Minas. A Abadzieva agora na recepção, Kuznetsova na entrada de rede e fica no bloqueio. Desce Kuznetsova. E é um duplo de respeito. Criando raízes no saque a Pri, a Abadzieva, Claudinha salta pra levantar, Monique larga, grande, cobertura da Kizzi, Gray pra Penha. Bola de craque da Dominicana. Marca dupla. Franto Amazone sacou, sacou pra fora, fim de papo no primeiro sete. Vitória do Dentio Praia Clube, 25 a 17, larga na frente o time de Uberlândia na grande final do Campeonato Mineiro. Valeusca Oliveira, 2023. Bora de like, rapaziada. 8 mil é a meta pro segundo ingresso pra partida derradeira do primeiro torneio nacional. Supercopa. Cobertura da Kizzi na largada da Monique, vem a Penha na paralela, 1 a 0 para o Gerdalmina. Saque da Thaisa. Recepção da Abadzieva, China pra Milka, que paulada pra cima da Penha. Terceiro ponto do Dentio Praia, da Kuznetsova. Ótimo saque na Penha. Na Yemi levantando pra Kizzi, toca no bloqueio. Penha na cobertura, Na Yemi vai levantar de novo. Agora pra Pridaroit. Natinha espetacular na diagonal. Rabadzieva pra definir o contra-ataque. Sempre no viagem a Kuznetsova. Na Yemi na recepção. Gray inverte da saída pra entrada. Pridaroit na atinha. Diz que não. Claudinha na pipe. Kuznetsova bloqueada. Pridaroit sacando na Kuznetsova. Rabadzieva é quem levanta. Kuznetsova. Defesa da Kizzi. Gray de Manchete. Penha tá longe da rede. Passou de graça. Claudinha na pipe. Kuznetsova grande. Defesa da Pridaroit. Vem a Kizzi do fundo. Fica no bloqueio. Que a D chegou atrasada. Sacou Claudinha. Pridaroit. Jenna Gray. Que defesa da Claudinha. Disputa lá no alto. Gray pra Penha. Toca no bloqueio. Kuznetsova cobre. Claudinha inverte da saída pra entrada. Rabadzieva amortece no bloqueio. Cobriu a Kizzi. Vem do fundo. Pridaroit toca no bloqueio. Na Yemi cobre. Gray pra Penha. Empurra no bloqueio. A Denízia joga pro alto. Claudinha levanta de manchete. Kuznetsova. Pridaroit defende. Rabadzieva vai lá conferir. É pra Rabadzieva. Na diagonal. Grande defesa da doutora. Pridaroit. Vem a Kizzi. Solta o braço. Claudinha defende. Levantamento de manchete da Natinha. Pra saída de rede. Monique. Pra fora. Pra fora. Sacou a Gray. Falhou a Kuznetsova. Natinha. Kuznetsova. Espetacular. Saque da Monique. Pridaroit na recepção. Gray com Thaísa pelo meio. Tocou no bloqueio da Milka. Kuznetsova reagiu. Vem a Monique. Fica no bloqueio. Essa volta no pé, no pé. Vai a Kizzi. Natinha na recepção. Claudinha com Milka. Bloqueio simples da Pridaroit. Kuznetsova. Defesa da Kizzi. Naemi levanta. Entrada de rede com a Prid. Dá um tapa no bloqueio. Claudinha com Milka de novo. Amortece a Pridaroit. Kizzi na cobertura. Julia Kudis larga. Natinha na cobertura. Claudinha na pipe. Kuznetsova. Apenha com uma das mãos. A Naemi vai chegar. De manchete pro alto. Pridaroit na bola curta. Monique recolhe com dificuldade. Claudinha improvisa. Levantamento de manchete da Gray. E Pridaroit solta o braço. O Guerdão. Julia Kudis. Grande saque. Famosa Kina agora da Rabadzieva. Mais uma vez a diferença de apenas um pontinho. Sacou pra cima da Kuznetsova. Monique na entrada de rede. Amortece no bloqueio. Julia Kudis cobre. Levantamento da Gray. Penha empurra no bloqueio do Praia. Monique mergulha na cobertura. Rabadzieva não consegue atacar. Cobertura da Julia Kudis. Bola pra entrada de rede. Vem a Penha pra rodar. Passa à frente o Gerdau Minas. 19 Minas. 18 Dentil Praia. Dá uma olhada na vibração da Penha. Rabadzieva sacando. Sacando na Penha. Gray na China. Taísa fica no bloqueio. Taísa com as duas. Grosseira. Penha. Rabadzieva. Claudinha com passe na mão. Kuznetsova. Grande defesa da Nayemi. Natinha na mão da Claudinha. Saída de rede. Tainara. Penha defende. Rabadzieva alcançou. Natinha de manchete. Tá difícil pra Kuznetsova. Penha na mão da Gray. E a bola pra Pridaroit. Na pequena diagonal tem defesa. Nicola Negro com as mãos na cabeça. Taísa pelo meio. Será que volta? Será que volta? Não volta mais. É ponto do Gerdau Minas. Ótimo saque na Penha. Gray pra Pridaroit. Não passa. Não passa. O Praia empata. Não vai aliviar não. Jogou pro alto. Kuznetsova. Grande saque. Bola direto pro chão. Esse da Kuznetsova. Ô Sofia. Conte comigo pra tudo, cara. Concentração absoluta da Claudinha. Sacando na Pridaroit. Gray acelera pra Penha. Fica no bloqueio. Monique. Monique. Bota a Penha pra descer. Desce Penha. De novo a Claudinha. Passou o saque da Claudinha. Levantamento da Nayemi. Penha bloqueada de novo. A bola não cai. O dentinho. O Praia pode fechar o set agora. Natinha na mão da Claudinha. Vem Rabadzieva. Toca no bloqueio. Vai embora. Vitória do Praia. 29 a 27. Saque da Claudinha. Começando as emoções da terceira parcial. Sacou na Penha. Gray. Ficou baixa essa bola pra Pridaroit. O Praia já tem contra-ataque. Natinha levanta. Rabadzieva ataca. Toca no bloqueio. Cobertura da Nayemi. Vem do fundo a Penha. Defesaça da Kuznetsova. Claudinha de manchete. Monique bloqueada. A Denise acobre. Monique levanta de manchete. Rabadzieva larga e larga pra fora. Mais uma vez a Monique pressionando a Penha na linha de recepção. Kizzi, Kizzi. Agora rasgou, hein? Saque viagem pra cima da Pridaroit. Excelente recepção. Kizzi, defesa da Natinha na paralela. Bola pra Rabadzieva. Toca no bloqueio. Nayemi mergulha. Gray no levantamento pra Penha. Toca no bloqueio. Pega na rede. Grande cobertura da Rabadzieva. Kuznetsova vem largar do fundo. Cobertura da Gray. Nayemi levanta pra Penha. Toca no bloqueio. O que fez a Claudinha agora? Kuznetsova de toque-ataque. Kizzi recolheu. Taísa pelo meio. Natinha defende. Vem a Kuznetsova do fundo. E agora, e agora, pra fora. Milka. Nayemi bota na mão da Gray. Maior distância pra Kizzi. Que monta na bola. Solta o braço. Ponto do Gerdal Minas. Tio Praia cometeu seis erros nesse fundamento. Rabadzieva saca na Pridaroit. Gray pra Kizzi. Pra Kizzi. Grande cobertura da Nayemi. Gray agora pra Pridaroit. Explora o bloqueio. A Denizia saca. Penha na recepção. Gray. Entrada de rede. Pridaroit toca no bloqueio. Nayemi cobre. Gray pra Pridaroit. Voltou no pé. No pé. Desce Pridaroit. Com isso, a Denizia tá sacando de novo. Penha na recepção. Gray pra Kizzi. A Denizia se defendeu, né? Vai a Milka de novo. Sacando na Pridaroit. Sacando na Pridaroit. Penha. Penha na minúscula diagonal. Acertando a Denizia. Penha com muita dificuldade. Essa bola não volta. Faltam três. Pro nono título estadual do Dentio Praia. Terceiro saque seguido da Claudinha. Falha na recepção do Gerdau Minas. Agora da Larissa. Bola do jogo. Saque da Rabadzieva. Vem executado na Larissa. Nayemi levanta a Kizzi. Larga. Natinha cobre. Claudinha levanta pra Monique. Na pequena diagonal. Defesaça da Gray. Bola vem de graça. Passada pela Júlia. Rabadzieva na mão da Claudinha. Monique de novo. Bloqueada. Natinha cobre. Claudinha levanta. Kuznetsova. O Dentio Praia Clube é o campeão mineiro de 2023. 3, 7 a 0. Pra cima do Gerdau Minas. 25, 17, 29, 27, 25, 19. Dentio Praia Clube. Nove vezes campeão mineiro. E o ponto final foi dela. Sofia Kuznetsova botando pra baixo na diagonal. Parabéns ao Dentio Praia Clube.